Com a guitarra em la mano, nem as moscas se me arrimam, nadie me pone el pez encima y cuando el pecho se entona, hago remir a la prima y a llorar a la bordona. No palco, décimas de andar caminhos, tem letra de Martín César Gonçalves e melodia de Paulo Chin. É uma milonga que representa Jaguarão, com arranjo de Marcos Rosa no palco, aos violões solo, Egbert Parada e João Marcos Negrinho Martins, também Luiz Clóvis Girardi, no violão base, Paulo Chin, no recitado, Chiru Antunes e a interpretação de Roberto Lussardo. Talvez meu canto se perca, sem encontrar seu destino, mas meu viver peregrino, não vai se perder jamais, caminha melhor quem traz, nas próprias mãos o sustento, e tem no seu firmamento, tão só uma estrela a guiar, quem sabe aonde quer chegar, não muda conforme o vento. Desde a vertente que ando, nos rastros da mesma trilha, e trago herança andarilha, de tempos já imemoriais, no gêner mil ancestrais, temei meu jeito ao nascer, e assumo esse proceder, como a minha identidade, quem canta com liberdade, jamais escravo há de ser. Deixei meu sangue na pampa, em guerras quase esquecidas, e já morri muitas vidas, pra renascer sempre novo. Forjei a estampa, de um povo que tem coragem, de sobra, que crê na divina obra, mas não se atém às imagens, a minha altiva linhagem, morre de pé, e não se dove. Revivo o tempo e caminho, neste andejar quase eterno, trago o pulsando do cerdo, centos de avós combatentes, sou memória de uma gente, que sabe do meu apreço, e a quem assim ofereço, o meu viver de cantor, há coisas que tem valor, e outras que só tem preço. Sou parte viva da história, que avança junto comigo, assumo sempre o que digo, Mas faço mais do que falo, entre patrões não me calo, e entre peões sou mais um, respeito o saber comum, de quem aprendeu sozinho, quem segue vários caminhos, não segue caminho algum. uh, 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 uh... Obrigado